Pode o mundo inteiro me deixar Meu melhor amigo me trair Pode meu amor me abandonar Pode a esperança me mentir Pode minha mãe me rejeitar E meu pai não querer mais me ver Pode até a sorte me enganar Minha própria vida me esquecer Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Essa aqui tem gente amiga Mas na hora que mexica Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Corta o ponto de partida Peço adeus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esquecer A sua voz vai me dizer Meu filho estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá força pra vencer Oh aleluia Oh aleluia Espírito Santo de Deus Que ame Senhor até tua casa Meu pai debaixo de tuas asas Livrai Senhor na mara perdida Do homem sanguinário Senhor Que tu és fiel na minha vida Já me acostumei com isso Ser pisado por alguém Essa aqui tem gente amiga Mas na hora que precisa Vai olhar não tem ninguém Mas a vida é assim mesmo Eu não vou desanimar Se a estrada é sem saída Corta o ponto de partida Peço adeus pra me guiar Jesus não vai me abandonar Vai sempre estar perto de mim Se o mundo me esqueceu A sua voz vai me dizer Meu filho estou aqui Jesus não vai me rejeitar Ele não quer me ver sofrer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá força pra vencer E se a vida complicar A sua mão vem me ajudar E me dá força pra vencer E me páximar